Salve, salve galera do canal Pesce Game, Eber aqui para mais um vídeo rapidinho aqui. Como vocês viram no título aí, vocês já devem ter visto algumas contas com as cores ali no nick, no seu nome ali, diferenciado, né? Que é com as letras coloridas. E para isso que eu vim fazer esse vídeo aqui, para estar ensinando vocês como que faz isso, tem muita gente me perguntando e eu queria passar para vocês. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e ativar o sininho aí para notificações de mais vídeos aqui no nosso canal Pesce Game, beleza? Então vamos lá, é um vídeo rápido, então vamos tentar fazer aqui rapidamente aqui para mostrar para vocês como que faz, beleza? Primeira coisa que você tem que fazer é entrar no seu perfil e lá onde você coloca o seu nome, tá? Você vai estar aí com essa cena e aí que está o pulo do gato, você vai ter que ter o código das cores e também você vai estar um pouco limitado, galera. Você vai ter um pouco limitado porque você vai ter que inserir o código da cor, né? Mais o nome que você quer colocar que a cor vai ficar. Então, você vai perder um pedaço aí do seu nome, tá? Vai ter que ser uns nomes mais curtos. Eu vou estar mostrando para vocês essa tabela, eu não vou colocar link aqui no... Eu não vou colocar link aqui no nosso canal por conta que está tendo alguns problemas com o link, tá? Mas você encontra essas cores aí ou se você quiser pausar o vídeo e pegar todas as cores, Eu tenho aqui os códigos, tá vendo? Nessa tabelinha aqui a gente tem todos os códigos, aqua, black, azul, né? Blue, azul, full, cyan, gray, green, verde, lime, marrom, não sei o quê. Temos aqui toda a paleta de cor aqui, né? Em o semic, RGB, não sei como dizer as coisas, mas enfim. Você também pode procurar por esse nome que está aqui, ó. Tabela de name, name, color, equivalente. Tabela de nomes de cor, né? Você acha essa tabela aí na internet, em vários sites, tá bom? Quero deixar aqui também os meus créditos para quem me passou como que faz isso, que é o nosso amigo Samuca. Esse aí vocês devem conhecer aí, que é o administrador lá do grupo Fishing Clash Brasil, tá? O grande Samuca aí que me ensinou. Eu vou deixar o Samuca aqui no cantinho aqui, ó, para acompanhar aqui, para ele mostrar aqui como sendo o nosso professor, se a gente está fazendo tudo certinho, beleza? Então, você tem todos os códigos aqui, e aí a gente vai trocar na nossa conta. Beleza? Eu vou fazer um mais simples aqui, um menor, e vocês depois fazem os testes de vocês. Vocês vão ter que retirar, né, todo o seu nome. E aí vocês vão botar o seguinte... Antes de inserir o código, vocês vão ter que fechar aqui. Eu não sei se é fechar a faixa parênteses, não sei. É esse chapéuzinho aí de lado, né? Você faz... Abre, né? Abre ele, aí coloca o código. Asterisco... Vamos colocar ali o primeiro, o aqua. Asterisco 0FF. E aí a gente fecha. Ao fechar, fechar direitinho, já vai estar ali a cor já setada. Você pode ver que é até a mesma cor ali do layout abaixo ali que a menina está mostrando, né? Então, aí você vai colocar o seu nome. Eu vou colocar aqui, Eber. Eber, aí... Deixa eu ver se dá para botar o meu nome todo. Não vai dar, né? Porque você tem um limite, está vendo? Leand. Vou botar aqui, Pesce Game. Não vai dar para botar Pesce Game tudo. Porque você tem um limite ali, está vendo? Ela já não passa aqui. Aí se eu fosse botar só Pesce, P e G, 5, aí daria certo, está vendo? Então, você vai ter ali um pouco menos, né? Você vai perder um pouquinho das letras. Vamos colocar alguma outra letra aqui, ó. O Black a gente não precisa, né? O Black já é o padrão já do jogo. Vamos tentar colocar. A gente tem essas cores menores aqui, ó. Está vendo, ó. Tem as cores com código maior, mas a gente tem as com os códigos menores. Eu coloquei só com os códigos menores, tá? Aqui, ó. O azul aqui, ó. O blue tem o código grande e o código menor. O código grande dele seria... O azul seria asterisco, né? É 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Só que aí você já vai estar perdendo muita coisa, né, cara? Então, na verdade, esse é o código do Black. Eu fiz errado, né? O código, esse aqui é o código do Black. O azul seria 0, 0, 4, 0, 2, F. E aí a gente fecha. E a gente teria o azul. Pesce e games. Beleza? E teria menos quantidade aqui de tamanho, né? Então, cada código aí, você pode ver que esses aqui, dessa tabela de cores aqui, a gente tem códigos maiores, né? Do azul e menores também, né? Porque aí te dá uma vantagem de você ter mais espaço. Igual ali o azul que a gente colocou desse tamanho. Vamos ver se é o mesmo azul se eu colocar com o código menor dele. É o mesmo azul, tá vendo? É o mesmo azul e aí você vai ter uma quantidade maior porque você usou um tamanho menor. Então, é só você procurar aí pela internet afora aí. Agradecer aqui pelo nosso amigo Samuco ter passado aí essa dica. E eu tô passando pra vocês porque tem muita gente perguntando, né, sobre esse código. Então, tá aí, galera. É muito simples. É só você achar a tabela de cores ou pegar aqui o nosso vídeo. Dá um pausa aí no nosso vídeo. Anota essa tabela de cores aí. Ou tenta fazer daqui mesmo, né? São códigos muito facinhos, tá? Alguns têm... Nessa tabela aqui em particular que o Samuco me passou, a gente tem alguns códigos menores, tá vendo? Esses códigos aqui é mais importante porque são os mesmos códigos que os maiores, porém, você vai ter mais espaço pra colocar o seu nome completo aí que você quiser trocar no jogo, beleza? E você sabe também que tem como a gente colocar também Emotions nos nomes. Mas isso daí é pra um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo e você quer que a gente faça aí um vídeo sobre como colocar os Emotions no nome, Comenta aqui nos comentários aqui que você quer que a gente faça aí um vídeo aí mostrando como coloca os Emotions, beleza, galera? Aí tá aí, muito simples, né? Vamos lá de novo, só pra você não esquecer. Tem que ter o chapéuzinho. Eu não sei como chama esse chapéuzinho. Coloca aqui nos comentários o nome desse chapéuzinho aí pra mim também. Pra me ajudar. Vamos lá, vamos colocar agora o fuzia. Fuzia. Asterisco. F. Zero. F. Fecha. Não fechou. Porque eu acho que eu tô fazendo maiúsculo, né? F. Não. Isso. F. Zero. F. Fecha. Não fechou. Quando fecha, geralmente dá certo. Acontece que o dali, né? Mas não fechou. Vamos ver o outro. Então, zero. F. Zero. Fecha. Deve ter alguma coisa aqui que eu coloquei, tá? Ah, o asterisco. Eu tava esquecendo o asterisco, por isso. Vamos lá de novo, hein? Capéuzinho. Asterisco. Tem que ter. F. Zero. F. Fecha. Agora sim. Aí. Um rosinha aqui. Em homenagem ao Max. Vou até colocar Max aqui, ó. Max. G. 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 Marques G. Aí. Ficou top, hein? Ah, Max. Já vai lançar já na sua... Na sua... No seu nickzinho aí. O código, hein? Aí. Já lança já, hein? F. Zero. F. Já tá gravado. Galera, é... É isso aí, né, galera? É... Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até aqui. Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo aí e comentar aqui nos comentários, beleza? A tabela tá aí. Se vocês quiserem dar uma pausa aí pra pegar os códigos, tá tudo aí pra vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Obrigado. Valeu. Tamo junto.